Música Mas pera, 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 pera Antes de eu te mostrar esse dia incrível em Disneyland Paris Eu quero te lembrar do aplicativo Passagens Imperdíveis Que foi onde eu encontrei a minha passagem pra Paris Por um preço super bom Eu paguei R$ 1.900 de ida e volta Já com as taxas inclusas Baixando o aplicativo você recebe notificações todos os dias Com as melhores promoções de passagens aéreas E também pacotes de viagem É muito sensacional O link pra baixar tá aqui na descrição desse vídeo E aproveita pra também acompanhar eles lá no Instagram Agora vamos ao vídeo Música 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 Estamos na Disneyland! Chegamos! Estamos muito felizes, hoje é dia 23 de setembro, uma segunda-feira, então não é para o parque estar tão cheio, mas o preço estava muito bom, a gente pagou 51 euros cada uma para vir, e eu fiz um videozinho falando sobre como a gente comprou, eu acho que vai passar agora. Quando você entra em DisneylandParis.com, logo aqui no começo tem Buy a Ticket, e aí você pode escolher entre Park Ticket, Discover Our Fast Pass ou Experience, e é sempre aqui no primeiro, Park Ticket, se você quer comprar um ticket para o parque. E aí você pode escolher o seu tipo de ticket, tem esse um dia a partir de hoje, então se você quiser comprar no último minuto, para tipo daqui a 15 minutos começar a funcionar. Esse não é o nosso caso, a gente está comprando com antecedência, então a gente vai comprar a partir de amanhã. E aí aqui, para selecionar a data, tem três tipos diferentes de preço. O Mini, que ele vai de 56 euros ou 51 euros para a criança. O Magic, que daí ele tem uma corzinha um pouquinho mais escura, que é um pouco mais caro, 74 para adulto e 68 para criança. E o Super Magic, que daí é sexta, sábado ou domingo, ou em alguma semana só sábado e domingo, que aí custa 87 euros. Então dependendo do dia, da semana que você for, vai ser mais barato ou mais caro. Vamos selecionar aqui uma data, e aí você pode colocar o número de tickets, se é um, dois, ou então uma criança, duas crianças, zero crianças. E aqui você pode selecionar entre o ticket para um parque na segunda-feira ou um ticket para dois parques. Um parque é 56 euros, dois parques 76. Eu vou no um parque. E o legal é que ele é válido até dia 31 de janeiro do próximo ano. Ou seja, eu não preciso ir só no dia que eu selecionei, eu posso ir em todos os dias que estão com esse azul mais claro. Ou seja, de terça a sexta em alguns dias, ou de segunda a sexta também. Então eu não preciso ir só naquela data, isso é muito legal. Você pode escolher um dia que esteja mais sol e tal. Aí adiciona no carrinho. E agora é normal, como qualquer site, você continua, coloca seu e-mail, seu nome. E você sempre vai dando next, depois que preenche os dados. Aqui é só conferir, então são dois tickets, esse é o total. A forma de entrega vai ser imprimindo os tickets em casa mesmo. Você aceita os termos de condição aqui embaixo e confirma e vai para o pagamento. Aí você seleciona qual cartão você quer, como você quer pagar. Pode ser Mastercard, pode ser Paypal, pode ser American Express, pode ser várias coisas. Vou selecionar o Mastercard. Aí a gente apresentou esse ticket ali na frente e foi sucesso. Deu 250 reais para cada uma. A gente escolheu um ticket de só um dia no parque e um parque só. Porque eu não queria ficar presa em dois parques, tipo, sabendo que estou aqui e preciso fazer o outro parque ainda, sabe? Mas é muito lindo, está tudo decorado já para o Fall, para o Outono e para o Halloween. Ai, estou muito feliz. Muito feliz, cara, é muito lindo. É muito lindo. É perfeito, tudo perfeito. Maravilhoso. É mágico, é mágico. Vamos lá. É a próxima. É a próxima. É a próxima. É a próxima. A gente acabou de passar pelo castelo E o castelo aqui da Disney de Paris É o da Bela Adormecida E aí dentro do castelo você pode subir Um lanche de escada pra ver um pouquinho É através dos vitrais da história Então conta um pouquinho da história É bem tranquilo assim É tipo dois minutinhos Mas é interessante subir né Falar que você entrou no castelo da Bela Adormecida Esse aqui é o mapa do parque da Disney Só esse aqui o Disneyland Tem outro também Esse aqui o Adventure Mas esse a gente não vai É o Walt Disney Studios na verdade Mas ele é bem menor o Walt Disney Studios A gente vai somente nesse Somente nesse É só isso aqui que a gente tem hoje pra fazer Só isso A gente tá agora aqui no 21 Um brinquedo da Brené Eu fiquei com medo Agora a gente veio ver o Mickey Mas sabe que é uma hora de fila A Bruna quer me matar Mas eu quero muito ver ele tirar uma foto Pelo menos tem desenho pra ir passando Enquanto a gente tá na fila A gente vai ver o Mickey daqui a pouco Depois de uma hora na fila E a gente conseguiu tirar uma foto Me emocionei Ficou muito lindo É muito fofo Por mais que a gente saiba que é uma pessoa Embaixo daquela ali Mas cara, eu tô a infância inteira, né E estar num lugar desse não tem como evitar Tem que se entregar pra magia É isso Se entrega Agora a gente vai em um do Piratas do Caribe Tomara que não dê medo A gente acabou de ir Um dos Piratas Tava com 20 minutos de fila Então a gente pensou Bom, tem bastante gente Deve ser bom E foi muito legal Só que tem uma descida Que eu Fiquei com adrenalina Eu fiquei e senti adrenalina sim Tu sentiu, Bruna? Não A Bruna disse que foi gostosinho Aquela foto ali Quando tava descendo assim Eles tiram foto Cara, eu sou a única que tô tipo assim, ó Ela tá enfiada Enfiada no meu pescoço Tipo assim Me protege daqui Me salva E eu tava com muita adrenalina Meu Deus do céu Mas foi muito gostoso É muito bonito Uma boa dica Traga seu lanche Porque aqui as coisas são caras A Bruna fez um sandubão muito sensacional E aí E aí E aí E aí E aí Pra ajudar na digestão, a gente vai num castelo do terror, de carrinho, né, porque se for sentando eu não iria, mas a gente vai. O trem fantasma foi bem suave, não é uma coisa meio wow, assustadora, estranha, que nem no Brasil, sabe? Agora a gente sai do trem fantasma e vem pras Arábias, estamos na cidade de Aladim, aqui é muito legal, porque como cada filme tem tipo, se passa em um lugar e tem personagens, e tal, você sai tipo do Piratas do Caribe, aí passa pelo Cuco, no México, aí vem pro Aladim, e aí vai depois pra outro país, é muito legal. O parque todo é dividido por áreas, então é legal ir fazendo área por área primeiro. A gente começou com a Fantasyland, com a Adventureland, agora estamos aqui na Adventureland. Outra coisa importante de dizer, a gente comeu lanchinho, mas tem muitos restaurantes aqui pela Disney, cada um dos cenários, assim, das regiões, tem mais de um restaurante. A maioria deles precisa de, como é que fala? Reserva. Mas alguns não, então também tem coisinhas tipo de lanche, frutas, muitas lojinhas. Mas alguns não, então também tem coisinhas tipo de lanche, frutas, muitas lojinhas. A única pessoa que não enjoa... O que você vai fazer agora? Uma xícara. Vai ficar enjoada? Não sei lá, é feio. Olha, isso é bem legal, porque na frente de cada brinquedo tem quantos minutos a fila tá demorando. E aí eles vão mudando aqui conforme, quantos minutos, conforme, né, quão grande a fila está. Agora tá, agora tá 10 minutos. E aí fala que grávidas, por exemplo, não podem andar e tal. Eu fico enjoada só de ver isso. Não tem muita graça, vem comigo pra um parque de diversão. Como foi a xícara? Vem de boa. Vem de boa. Acaba rapidinho, quando começa a ficar legal, vem. Acabou. Acabou. 20 minutos pras 10, o parque abriu às 10 e agora são 2 da tarde, eu acho. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, 1h48 e a gente já fez bastante áreas. Agora a gente tá indo pra Discover Land, que tem a parte de Toy Story e tal. Eu acho que vai ser bem legal. Tem a Space Mountain, que é a montanha-russa mais famosa do parque, que a Bruna vai, eu não, é lógico. Não contem comigo pras coisas radicais, muito rápidas, altas, não dá. E agora a gente foi num carrinho de Buzz Lightyear, muito show. A gente tem que ficar mirando nos bichinhos, é muito massa. A Bruna ganhou, é lógico. Porque eu tava gravando, eu tenho essa, desculpa. E a gente sai de onde? Numa lojinha, eu mostro pra vocês uma das lojinhas da Disney, tem várias, tá? Em cada brinquedo tem uma, mas aqui a gente saiu em uma já, então deixa eu mostrar. Uma pilha deles. Esse é o meu preferido, esse mágico. Lindo, né? Quanto custa? Falar pra galera. 22 euros. Ah, não é tanto. Será que? Será que? Será que? Ai, pega o Etezinho. O Etezinho. Olha lá, Caio. Ah, que fofuxo. Agarra. Pra quem sempre ficou curioso pra saber quanto custa um arquinho desse, 20 euros. Strawberry. Tem muito. Tem cheiro de morango? Tem. Cheiro de morango. Ai, mas é, todo ele. Olha que legal essa meia do Udi. Tem pratinhos, colherzinhas, tem muitas coisas. Isso aqui é bom pra levar pra viagem. É. Tchau, tchau. A gente acabou de ir num brinquedo do Star Wars, que era um cinema 4D, assim, bem legal dentro de uma nave. Você colocava um óculos 3D e tal, era muito massa. E agora a Bru tá indo na Hyperspace Mountain, eu acho que é a maior montanha-russa desse parque. Não tem muitas, né? Disneyland Paris é mais de boa, assim, eu diria que é mais infantil mesmo, assim, sabe? Vários brinquedos tranquilos e tal. Tem esse e outra montanha-russa só. E eu não vou, né? Então pra mim tá ótimo, esse parque tá perfeito. E a Bruna vai. Ela foi sozinha e é interessante porque tem duas filas. A single ride, que é quando você tá sozinho, e aí quando sobra um lugar só no carrinho, a fila costuma ser bem mais rápida. Então a single ride tava 25 minutos, eu acho, 20 minutos. E a fila de entrada mesmo, do brinquedo, 35 minutos. Já poupa aí uns minutos, né? E aí você não precisa ficar esperando, tipo, Ah, você e mais uma pessoa irem no mesmo carrinho, você vai sozinho. Só que é uma montanha-russa no escuro e tal. Vamos esperar e ver o que a Bruna vai falar. É um brinquedo. Sério? É muito massa. O que que ele faz? Cara, tipo assim, ó. Ele... Ele... Tu vai no escuro, tu não vê onde é que tu tá indo. E tu sente, assim, tipo, a gravidade no teu corpo. Só que tu não sabe se tá de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, descendo, subindo, só fica sentindo. E vai aparecendo um monte de coisa, assim, perto da tua cabeça. Parece que tu vai bater, às vezes, uns... Tipo, é como se tu tivesse tendo uma briga, assim, no espaço, sabe? Com naves e coisas. Tu entra num portal. É muito massa. Muito massa. Não tens. Outra coisa, se você é vegano, não tem muita opção no parque. Tem, tipo, uma salada. Provavelmente tem que pedir pra tirar o queijo, que custa 7 euros. E ela parece ser pequena. Ali a gente comeu uma pipoca doce. Foi 6,50. Pesado, mas tudo bem. E um café, um cafezinho preto, 3 euros. Tá valendo. Agora a gente tá sentada na calçada. Porque logo tem um desfile. E a gente já reservou o nosso lugarzinho. Já tá aqui no nosso lugarzinho. Acontece aqui na Main Street. Que é a principal que leva lá pro Castelo. Não sei se deu pra ver. Mas, é. A gente vai ficar aqui. Tem várias pessoas já sentadas. Esperando o desfile. A gente vai sair de fora. A gente vai sair de fora. Não vai sair de fora. Jovem da cidade. É muito mais. A gente vai sair de fora. A CIDADE NO BRASIL A Parade acabou, durou meia hora E foi muito bonitinho, deu pra ver todos os personagens que tem no parque E aí no final as pessoas podem desfilar junto na Main Street Meio show Agora o parque fica aberto até as oito e meia da noite E depois a gente vai ficar pra ver o show de Fox às oito e meia Daqui a quinze minutos vai começar o show de Fox O parque fica muito lindo e iluminado a noite Eu já botei meu cachecol aqui pra não ficar doente O show hoje de luz é as oito e meia da noite É, ele deve ser sempre depois que anoitece né Que anoitece, no verão é mais tarde No horário de verão o parque fica aberto até mais tarde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha quem já ia esquecendo de terminar o vlog Euzinha Acabei de chegar no Airbnb Acabei de levar o rosto e pensei Cara, não, não, não finalizei Você também acha que não precisava né Porque aquele show de Fox foi incrível, sério Acho que uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida A projeção no castelo Durou uma meia hora assim Bru, você gostou? Amei A gente tá emocionadíssima A gente tá tipo assim Ai, tomara que a gente deite e durma e sonhe com a Disney Porque foi muito legal Tanto a ida quanto a volta a gente fez de metrô Demorou uma hora aqui pro nosso Airbnb Ainda bem que tem uma estação pertinho E o ticket de cada trecho custa R$7,60 Ou seja, uma pessoa paga R$15,20 Pra ir e voltar da Disney, saindo aqui de Paris E é importante comprar esse ticket, tá? Quando você vai na máquina tem um ticket Disney Você compra esse E se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito da Disney Deixa aqui nos comentários Eu vou adorar responder vocês Também não esquece de deixar um like nesse vídeo Me conta se você gostou O que você mais gostou Se você é mais medrosa assim como eu Ou se você é mais corajosa igual a Bru Quero saber tudo aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal Me acompanha lá no Instagram Um beijo E até a próxima